Aí rapaziada, o Civicão tá aqui, o Gui soltou na minha mão pra me dar um rolê com ele hoje, hein? E aí Gui, rolê com a nave hoje? Depois você enche o tanque, ó, entrega o tanque cheio, viu, lá, ó. Cadê? Entrega o tanque cheio, viu. Demorou, vamos encher o tanque dele, vamos ficar tranquilo. Vamos encher o tanque, beleza? Eu sei que vai. Vamos ver como é que tá a nave. Nossa senhora! Faz tempo de ir de carro automático, sabe quando assim? Vamos dar um rolêzão hoje, galera? Galera, o Civic pula um dia na minha mão, hein? É difícil, hein? É difícil, hein, falar pra você? É difícil carro automático? Faz tanto tempo, mano, vamos ver. Como é que faz pra pôr o som aqui nessa bomba? Já tá, não, tá tirando. Vamos ver. Ah, demorou então. Então vamos lá, então. Vamos lá pro rolê, então. É isso aí, querido. Daqui a pouco eu tô aqui. Civicão na minha mão, hein? Só bora agora, galera. Vamos dar um rolêzinho com ele. Hoje eu vou na saída da escola de Honda Civic, galera. Vamos ver, hein? Civicão tá na minha mão, faz tempo de ir de carro automático, hein? Puta que pariu, velho. Esqueci minha GoPro, galera, então vai ser só um... Um rolê mais ou menos. Não rolê de boa, galera. Na saída da escola, hein? Fui na saída de escola de GS, de Start, falta de ZRE e de Golf. E já pra dar uma adiantada, né? Já peguei o Civicão pra passar na saída da escola. Hoje eu vou na escola de boy, hoje, hein? Nossa, olha. Faz tempo que eu dirijo carro automático, hein? Mano, cê é louco. Dá pra dirigir com a mão só, velho. Costumar andar de golfão. Vou até ligar o ultrangular aqui, rapaziada. Dirijo de boinha, mano. Tamo com a mão de Civic, hein, papai? Ó. Virei em boinha agora, hein? Vou até pôr o cinto. Eita, o cinto tá mais enrolado que é uma cobra, mano. Aí, caramba. O cinto é parecendo uma cobra, mano. Outro enrolado, ó. O Gui ia ficar bravo, hein? Nossa. Rapaziada, velho. Que chave, mano. Civicão é muito chave, mano. O carro tá meio fedido, parece por dentro, mano. Ó. Uhul. O trem é chave, né? Com força, hein? Nossa, mano. Esse carro aqui, na moral. A Honda... A Honda ramelou demais em ter tirado... É, o painel dois andar. Fazia tanto tempo que eu dirigia ele, velho. Que carro macio. Nossa, é um carro muito macio. O Gui reclama. Ó. E corre o trem. O único negócio dele que é um pouquinho ruim, galera. É o banco dele que é um pouco seco, velho. Usando pro dia a dia, hein? Conteúdo único aqui. É o único, papai. Nossa, que carro top, velho. A disponibilidade dele também é muito boa, galera. Tipo, muito boa mesmo. Olha que da hora. E o carro tá inteiro em full black, rapaziada. Inteiro em full black. Parece que é esse carro de mafioso, tá ligado? Dia de chuva. Nossa. Mano, o bagulho abre no meio pra limpar, velho. Muito chique. Olha. Ô, mano, do carro, mano. Ideia. Vou te levar pra fazer ideia, mano. Esse carro é top, mano. Ideia, mano. Ou então eu estava sem ideia, né? Tá ligado? Eu estava sem ideia pra criar esse carro aqui, ó. Aí colocou o nome. Ah, vai sem ideia. Porque eu estava sem ideia, mano. Teadinha sem graça, mas dá pra passar o entretenimento. Vamos lá. Ficar de olho aqui no trânsito, né, galera? Porque aqui na cidade é um trânsito intenso, velho. Quer ver quando chove, mano. Quando chove, o pessoal resolveu sair de casa, mano. Assim como eu. Opa! Opa! Tiozinho! Se eu mandar de moto, mano, moto eu já passo cortando, tá ligado? Moto é moto, né, mano? Vou virar pra cá, que não vou passar no centrão, não, galera. Ah, o carro virou. Vou passar pra cá. Ó. Uh! O bagulho chama na curva, hein? Aí vai, olha. É, mas estava um sinal também meio chato aqui na minha cidade, hein? Eu pensei que ela só ia dar essa tuba. Mano, nesse carro aqui, o que faltou nesse carro aqui? Comentem aí, velho. O que faltou nesse carro aqui foi uma central multimídia. Se alguém mandasse uma central multimídia aqui nesse carro, não existia nada, mano. Nada ia ser mais top, mano. O pessoal uma central usando aqui multimídia ia ficar muito chave, mano. Nossa, ia ficar tão chave, galera. Aí, apesar, comenta aí se vocês preferem câmera ultra-angular, igual assim, um ângulo aberto ou um ângulo meio fechadinho, ó. Comentem aí também, mano. Comentem aí que o bagulho é louco. Essa caminhada é que é meu sonho, mano. Amarok V6. Foguete, hein? Foguete, hein? O Civicão também é macio, mano. Que carro gostoso pra usar pro dele. Olha aí, que delícia de carro. Uh! Ah, coiva! Mano, vou gravar um vídeo... Mano, eu vou abastecer o carro pro Gui, mano. Ele sempre critica, eu vou abastecer, galera. Galera, eu vou abastecer esse carro aqui, na moral, mano. Vou parar no posto e vou abastecer pra ele falar que eu não abasteço, mano. Na moral, eu vou abastecer. Vou abastecer pra ele, viu? Tá ouvindo, neguinho? Vou abastecer pra você, viu? Você fala que eu só pegueando, vou abastecer também no bagulho. Mostrar aqui que é eu, galera. Vou abastecer. Eu vou entregar com o tanto seco, mano. Tem um quilo atrás. Esse bagulho tá batendo. Mas eu resolvi abastecer, rapaziada. Olha aqui. Eu amo Guararapes. Uh, cidade maravilhosa. Eu vou até tirar uma foto, mano, nessa cidade. Eu amo essa cidade aqui, galera. Essa aldeia, mano. Nossa, eu gosto dessa cidade aqui demais, hein? Vamos lá, hein? Vou passar na seta da escola, mano. O dia tá chuvoso. O pessoal vai ficar em choque. O pessoal vai falar assim, o que é o mafioso que tá passando aqui? Nossa, Verona. Brinca com o bagulho. Nossa, tá uma chuvinha gostosa pra andar de carro hoje, hein? Porque é assim, galera. Quando tá chovendo, mano, é carro. Aí quando tá o sol estralando, rachando, só é moto. Aí virou na moto. Pode parar um minuto, mano. Em todos os momentos eu tô gastando gasolina, mano. O gasolina é o etanol. Você que acha que tá no etanol? Olha lá meu bluetooth lá. Olha, olha, olha. Léo Violi, papai. Segura. Receba! Uh! Ai, que vontade de estourar todos os limites do meu cartão, velho. Sério, hoje, galera, eu não sei vocês, mano. Eu não sei vocês que me acompanham. Mas hoje eu acordei com a vontade de... Porque eu tenho sim cartão. Acordei com a vontade de pegar o sim cartão e estourar todos. Depois eu vejo o que vai fazer. Mas eu queria estourar todos os meus cartão. Hoje era o dia de estourar todos os meus cartão, mano. Queria demais, velho. Nossa, sumi, velho. Sumi por aí, sumi. Hoje eu queria. Hoje a minha vontade era essa hoje. Vocês também sentem essa vantagem do nada? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou dar uns cortes aqui no vídeo. Porque eu vou fazer uns par de corrego lá no centro com esse carro aqui. Primeiro eu vou passar em frente da escola, né? Pra nós ver o outro mundo, né? Pra nós ver o regaço. Sabe que ele sai? Ó, ó. Rapaz, ele sai da hora, hein, galera? Nossa Senhora. Vai, velho. Sai gostosinho ele sai, mano. Pensei que não saia não, mas sai gostoso, hein? Dá hora o Civicão, hein? Curti, curti. Rapaziada, já gravei vários vídeos aqui nesse carro aqui, mano. Só vocês procurarem no canal aí que vocês vão ver, mano. Já gravei tanto vídeo aqui com esse carro aqui, mano. Já gravei na pista, já gravei rolê noturno. E hoje eu tô gravando um vídeo usando ele pro daily. Fazendo uns corre, né, mano? Fazendo uns corre que, se Deus quiser, eu vou vender o Golfão, né? Aí eu vou ficar uns três ou quatro dias sem carro. Talvez uma semana sem carro, né? Mas é isso aí, a gente vai lançar outra nave. Vamos lançar uma nave também, um carro mais ou menos usado. Um carro usado, né? Não é um carro novo, não. Mas é uma nave, galera. É um carro, vou dar uma dica pra vocês. É um carro que já fez sucesso aqui no meu canal, mano. Já fez muito sucesso. Ó, F1000. F1000 nervosa. Já fez muito sucesso aqui no meu canal esse carro, mano. Olha lá, olha lá, o portão da escola. Ó, 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 ó. Vamos passar aqui, vamos ver, vamos ver quem que vai tá lá. Se vai ter gente. Bicho que não vai ter, né? Eita, aqui é o bairro nobre da cidade, mano. Rapaz, é muito raro vir aqui pra esses lados, mano. Tipo, muito raro mesmo. Vou dar uma voltinha aqui, né? Mano, interior é isso aí, tem até trator parado. Trator que mais tem, mano. Hum, cadê, cadê? Eu quero pegar a saída, mano. Nossa, eu nunca vim pra cá, mano. Vou ter que começar a dar rolê pra cá de moto, mano. Deve ser mó top dar rolê pra cá, hein. Olha isso, velho. Nossa senhora. Tamanho da lombada. Olha o tamanho da lombada. Por que fazer uma lombada desse tamanho? O bagulho tem que passar de lado. Ó, pique-chave. É só aqui. E aí, rapaziada, vocês estão ligados, né? Se inscreve aí no canal que os melhores conteúdos de carro e de moto, galera. Os melhores conteúdos. Aí, como é que tá o trinho aqui, ó. Não tem ninguém, né? Ih, a saída aqui é meia fraca, mano. Ah, não, vou ter que vir aqui de moto, dar uma causada aqui. Uma bagulho de boy, vocês estão ligados, que é mais chato, né, mano? Olha aí, as vagas. Idoso. Idoso. Bom, vou dar uma volta lá em cima. Vamos ver como é que tá aqui, galera. Porque eu vou pegar um pouquinho do fluxo. Ô, eu não sei se eu vim na hora errada, se eu vim na hora certa, né? Então, vou dar um pião aqui, né? Vou dar um cortoninho aqui, ó. Um cortoninho. Aí, eu já vou voltar pra lá em cima. O vídeo tá embaçando, mano. Parece que tem alguém beijando aqui dentro do carro, mano. Pra quem faz coisa errada no carro, tá ligado quando embaça o vídeo. Guilherme, me perdoe, Guilherme. Me perdoe. É que eu não aguentei, Guilherme. Me perdoa. Mano, o carro é muito gostosinho. Acho que faz tempo que eu não dirijo um carro sedã, né? Então, tá muito gostosinho aqui. Vou dar uma parada aqui, galera. Daqui a pouco eu volto aqui. É, rapazada. Voltei aqui novamente que eu tô fazendo uns corre aqui com esse carro aqui. Eu tô usando... O vídeo é esse. Usando o Civic pro dia a dia. Então, é o seguinte. Já parei aqui agora. Estacionei aqui, né? Vou dar uma parada aqui agora, galera. Dar uma parada. Que eu vou agora fazer umas coisas aqui. Aqui pra cima. Daqui a pouco a gente volta, né? Que eu vou gravar um vídeo abastecendo esse carro ainda. Eu vou abastecer esse carro aqui ainda. Demorou? Tá doida. Aqui.